O Sergente está ali apurando, porque está dando polêmica essa história da manifestação da torcida, não, mas é o trabalho de apuração das coisas para deixar muito bem claro o que aconteceu ontem, né, você está conversando com pessoas ligadas à torcida, né, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mostrando de novo as imagens, porque foi manifestação ou foi apoio? Pediram o renúncio de alguém ou só pediram os jogadores? Daqui a pouquinho o Sergente vai esclarecer. Manifesto ou protesto? É isso aí. Dada Maravilha! O que é isso? Não precisa rezar, Dada. As coisas estão indo bem. E o jogo já passou também, você tem que ter rezado ontem. Não, mas eu rezei ontem, vou rezar hoje e amanhã. Isabel Guimarães, me conta o que aconteceu na Independência. Um giro pela Independência e os encontros começam. Galo. Quem vê o Miguel todo feliz até soltando foguete? Galo! Nem imagina que ele é o bebezinho deste vídeo aí. É, ele já nasceu atleticano. Galo! Veste do galo, tá? Veste do galo. Hoje, com cinco anos, bem mais crescidinho, Miguel mudou bastante, mas a certeza dele não. E se for camisa do galo, você coloca? Eu colo a quilha. Por quê? Porque eu gosto muito de galo. Também encontramos o Celso, que jogou com o Marcelo Oliveira, ainda no Juvenil. E você ensinou pra ele tudo que ele sabe. As maldades, malandragem, malandragem. Noite de encontros e de reencontros, tá aí o Levir Coupe, com quem o torcedor alvinegro se reencontrou. Levir foi aplaudido pela torcida alvinegra, que também gritou o nome do ex-treinador. A gente fica meio constrangido, uma situação meio engraçada. Mas realmente é uma empatia assim entre nós e eu fiquei muito feliz em rever os meus amigos, os torcedores também. Mas, infelizmente, tinha que torcer contra o Atlético, né? Tinha que torcer pelo Fluminense. É uma pena, mas faz parte do nosso trabalho. O zagueiro Thiago também teve o encontro, mas foi com o gol. Só que o Fluminense também não se perdeu. Garantiu o empate por um a um. E ainda atrapalhou os planos do Marcelo Oliveira de conseguir a primeira vitória com o Galo. Os jogadores se entregaram e foram organizados e tentaram. Falharam no gol do adversário, quando a gente estava até melhor no jogo. E até os números mostram isso, mais posse, mais finalização. E, infelizmente, a gente não conseguiu traduzir em gols. Bom, empatar em casa nunca é bom, ainda mais no Campeonato Brasileiro equilibrado e de pontos corridos. Mas também jogamos com uma equipe que tem qualidade, é uma equipe que é bem treinada, tem jogadores de muita qualidade técnica. Mas a equipe está lutando, está se dedicando. Os resultados não têm acontecido, mas talvez por uma certa ansiedade de querer buscar a vitória a todo momento. Ansiedade, desfalques, o que mais, Dadá? Bem, eu acho que ele falou certo da ansiedade. Agora, quantos desfalques é um caso perdido. Porque eu estou achando que, como é que pode? Será que esse pessoal não faz massagem depois do jogo? Não faz um movimento na perna? Porque eu não aceito essas contusões. É o Brasil todo contundindo. Dadá não contundia. Eu nunca vi isso. Todos os times com 5, 6 atletas contundidos. E, às vezes, machucando a América. Eu joguei 20 anos, nunca tive isso, gente. América e Vitória, 3 machucados no Vitória. Jogador do América é machucado. Contusões musculares. Não são, assim, lesões onde há fratura, não. Existem as contusões mesmo musculares, o que é pior. Eu acho, Dadá, que isso é exagero. O povo está exagerando demais no preparo, às vezes. E está dando uma fadiga que o jogador não aguenta. Viu, Dadá, maravilha. No primeiro bloco, o senhor disse isso aí com a chuteira no pescoço, né? E eu põe de novo. Ele está voltando. Estou voltando. Ele vai tirar o seu couro. Não, ele não treina mais, não. Vai ser igual Romário. Não, não, é porque está tampando o microfone aí, ó. Então, Dadá, quem é hoje que poderia jogar como você jogou em 71? De que jeito você jogou em 71? Em 71, com fratura, com fissura no pé. Quem é que joga assim? Eu dei um pique só, foi no gol. O pessoal fala que você, um cara que parece muito com você jogando na habilidade, é o Patrick. Na habilidade? Na habilidade está certo, não dá para comparar. Eu não tenho nenhuma habilidade, não tem aquele faro de gol. Não, faro de gol e título. Mas fisicamente ele também parece com você, fisicamente. Não, eu sou mais bonito que o Patrick. Podemos comparar isso depois. Não, eu sou mais bonito que o Patrick. Mas, gente, parece.